A primeira declaração do Presidente da República é uma gripezinha. É uma gripezinha, significa dizer o seguinte, meu filho, se exponha, minha filha, se exponha, vai passar. Porque é uma gripezinha, como disse o senador, que eu estou aqui desde o começo, Omar Aziz, que a minha mãe me dava limão com mel, ou mel com chá de alho e limão, certo? E estava tudo bem no espectorante, mas a gripe mesmo ia embora quando o ciclo do vírus se ia. E ele passou essa ideia para a opinião pública. Depois, o que é mais grave ainda é o ministro, ministro do Desenvolvimento Social do governo, Jair Messias Bolsonaro, médico, ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Presidente do Conas, ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, vai a público e diz Ah, vai morrer menos do que morreu com H1N1. Tem toda epidemia, tem um ciclo. Vão morrer 900 pessoas. Depois, senhor presidente e senhor relator, empresários do entorno do presidente, e eu faço questão de dizer aqui, nesta comissão, o dono do Madeiro, desse restaurante que as pessoas frequentam, o dono do Madeiro, Madeiro, guardem esse nome, disse que morreriam 5 mil pessoas, mas tudo bem, deixa morrer 5 mil pessoas e a gente salva empregos, a economia, é assim mesmo. Depois, declara... Tchau, 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 tchau.